intensa tinta com intensa tinta o espírito pinta sua tinta desta folha onde não verbaliza e tudo olha, sou as letras, as palavras, as frases, sou o poema em si, sou todas as fases, sou a tristeza, a alegria, a vida, a morte sou tudo o que realmente sinto, quando canto, sinto que a vida é mais forte e se não for assim, sinto-me presa num lambirinto, onde me perco, mas canto e rapidamente, rapidamente encontro-me, quando escrevo, sinto que sou a tinta e desenho a minha alma como realmente é, sou tudo isto, mas o pássaro que me vê, o meu vertejar é o sangue seco gravado a tinta e a toda a minha chama, inevitavelmente é o meu sangue que te ama, esteja ele seco ou a correr pelas minhas veias